A gente está aqui na Catedral de União da Vitória, aqui do meu lado o Padre Silvano, ele vai contar pra gente mais detalhes sobre a campanha Natal Solidário 2020. É uma campanha que reúne três paróquias em prol de arrecadação para o Pia Marta. Padre, conta pra gente como que vai funcionar essa campanha, qual que é o objetivo dela. Muito bem, Cristiano. Então, três paróquias se unimos nesse Natal Solidário, que é as paróquias aqui da Catedral. Paróquia Nossa Senhora das Vitórias de Porto União e também a Paróquia Santismo Trindade, Rito Ucraneno Católico, ali do Distrito de São Cristóvão. Nós estamos arrecadando, então, chocolates, panetones e também cestas básicas que nós vamos destinar ao Instituto Pia Marta, que atende dezenas e dezenas de famílias. São 125 alunos que eles atendem diretamente com todas as suas famílias e também outras famílias, outros estudantes que já passaram por lá, que ainda tem essa necessidade. Então, nós queremos aproveitar o coração generoso das pessoas, das famílias, por ocasião da proximidade do Natal. Inclusive, também se encontra o Pinheirinho aqui na Catedral e já dezenas de pessoas pegaram essas cartinhas e já os presentes estão sendo trazidos aqui no escritório da Catedral. E, claro, todos eles, então, serão destinados para essa finalidade, o Natal Solidário 2020. Quem quer colaborar, ser solidário com essa campanha, como que tem que fazer? Então, basta comprar um chocolate, um panetone, uma cesta básica, uma parte de uma cesta básica e entregar nas três paróquias citadas. E as paróquias, então, nós entregaremos para o Instituto Pia Marta, então, que finaliza, então, a distribuição para essas famílias mais necessitadas. Padre, final do ano agora, um momento especial, vivemos um ano complicado, um ano delicado devido à pandemia. É importante uma ação solidária, as pessoas colaborarem e participarem, né? Isso, exatamente, Cristiano. Eu posso dizer, assim, que o nosso povo é muito generoso. A gente vê quando algumas calamidades aconteceram na nossa cidade, como por ocasião das enchentes, pessoas que tiveram suas casas perdidas em incêndios. Então, o povo é sempre generoso e nós aqui também, na Catedral, o ano inteiro, as pessoas trazem cestas básicas, doação também de roupas e assim por diante, que a gente vai destinando, porque muitas pessoas, talvez como uma última fonte de ajuda, eles vão na igreja, né? Claro, sendo devido à pandemia, nós tivemos uma organização diferente, através do Centro de Assistência Social da Prefeitura, mas é claro que, às vezes, tem transiuntos, pessoas que cruzam pelas nossas cidades, aqueles que nós chamamos andarilhos, né? Pessoas que vêm pedir um café da manhã, pedir um almoço. E, claro, então, nós dependemos justamente dessa generosidade, desse coração bom que as nossas famílias aqui de Porto União da Vitória têm. Padre, obrigado pelas informações. E destacamos, o Instituto Pia Marta fica no bairro Ouro Verde, aqui em União da Vitória. Portanto, você que quer colaborar com o Natal Solidário 2020, faça sua participação em uma dessas três paróquias que o Padre citou aqui e colabore com um Natal mais solidário para as crianças do Instituto Pia Marta.